A Seu Quirim Produções Artísticas apresenta Boa noite senhoras e senhores, obrigado pela presença, obrigado pela sua audiência, é um prazer quase que sexual estar com você daqui a esta noite. Começa agora o Boquete Show, muita coisa ainda está por vir, se você vai engolir ou não, isso você vai decidir. O Boquete Show, um show ardente, um show diferente, você vai sentir na boca a verdadeira comédia baiana, uma comédia radiofônica que não deixa pedra sobre pedra, puro escracho e muita música. Dava, 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 Dava demais, Dava, 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 Dava demais, Dava, Dava, Dava demais, O viado Dava demais. Fantástico o espetáculo, bem espontâneo. Traz o humor da Bahia com um esquema internacional de Boquete Show, achei bem legal. O Boquete é um show, é tudo ao mesmo tempo, rádio, teatro, música e riso, muito riso. O espetáculo tem assim, a gente prima muito pela qualidade musical, é um besterol, é, a gente não quer dar mensagem nenhuma para ninguém, que ninguém aqui é carteiro para levar mensagem e a gente tem essa coisa de divertir o público. Corpulento, musculoso, parecia adornar-lhe todavia uma feminilidade latente e congênita que destoava dos outros homens dos arredores. Tem uma linha mestra que conduz, mas assim, o texto acompanha muito o cotidiano, o texto, cada piada nova que a gente traz, né, que a gente vê, um cotidiano que de repente desperte riso e suscite assim alguma coisa, alguma controvérsia, a gente às vezes em determinados momentos pode inserir no bote. Um dia, Luke amanheceu coberto de pensamentos duvidosos da sua real masculinidade. O seu semblante seguiu tomado pela sombra da inquietação por todo o dia, até que no entardecer, não suportando mais aquela aflição, saiu correndo por dentre campos e pastos, até chegar na floresta, onde o seu mais novo amiguinho, Bambi, o acolheu de coração. Bambi! O boquete nunca fica sem acontecer alguma coisa, vai sempre acontecer, tem comercial, tem boquete no trânsito, tem as viagens, é bem dinâmica, não fica parado não. Entre uma passagem ou outra de viagem de Luke, eu me transformo em pessoas com quem ele vai se encontrar também, né. Por exemplo, quando ele tá nos Estados Unidos, aí vem Michael Jackson, a gente faz uma homenagem. Depois, quando ele vai pra Bahia, a gente faz uma das meninas, a Loura e a Morena. A gente faz também uma, eu e Kátia fazemos uma baiana, que a gente canta um jingle, uma música que lembra João Gilberto, com músicas, com letras de Achei News e tal. É isso, venha você também participar desta deliciosa comédia. Pocket Show, uma comédia musical radiofônica. É realmente muito engraçado. Com certeza, venham todos, é maravilhoso. Gente, Pocket Show é imperdível.